O Brasil inteiro está incentivando as pessoas a comprarem do pequeno comerciante, da padaria do bairro, do mercadinho, do restaurante da Maria e da loja do seu Zé. Nós sempre valorizamos as empresas locais. E agora, resolvemos dar a nossa contribuição com ainda mais visibilidade. Vamos divulgar a sua empresa nos nossos canais, que atingem mais de 100 mil pessoas todas as semanas. Então, como vai funcionar? Se você tem um pequeno negócio em Juiz de Fora, cadastre agora em sousagomes.com.br barra compre do pequeno e conte pra gente o que você vende, sua localização e horário de funcionamento. Se está buscando algo, acesse e encontre as melhores empresas locais. Compartilhe essa ideia e vamos juntos passar por esse momento.